Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Aê! E neste vídeo, gente, eu trouxe produtos de cabelo que eu mais utilizei agora que passou, né? No mês de outubro. São os produtos que eu mais incluí nesse mês que passou, que eu fiz de tratamento no meu fio. Então, por que não trazer eles para vocês poderem ver, tá? São os meus favoritos no mês de outubro. E creio que eu vou trazer favoritos de novembro também, tá? Mas a Black Friday está aí, né, gente? Olha que tentação aí para comprar. Já estamos em novembro. Passou muito rápido. O mês de outubro parece que se engatinhou. E o mês de novembro está aí, né? Hoje já é dia 8, se eu não me engano. Então é isso, meus amores. Eu vou mostrar para vocês os produtinhos que eu separei, que eu utilizei no meu cabelo, que faz com que o cabelo fique tratado, hidratado. E eu espero muito como vocês estão. Você está falando de shampoo e condicionador? Então, gente, o shampoo e condicionador que eu mais utilizei nesse mês de outubro foi esse aqui, ó. Hair Plastia. Ai, meu Deus. Focou? Foi o Hair Plastia. Ignore minha unha, por favor. Que quebrou, tá? Esse Hair Plastia aqui. Tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar linkado, passando aqui. Ou aqui no box de informações. Gente, o cheiro disso, vocês não têm noção, amor. Vou até chamar de novo para sentir. Esse shampoo da Eudora, eu sou apaixonada por Eudora, tá? Eudora não me patrocina, mas eu gostaria muito que me patrocinasse. Então, é o Hair Plastia. Ele corrige lesões do fio. Hidratação tridimensional. Eu vi de um cronograma capilar, que também tem resenha aqui no canal. E eu queria mudar um pouco. Então, eu comecei a usar o shampoo e condicionador da Eudora. Esse aqui, Hair Plastia. Eu tenho a máscara, mas ela vai entrar em um outro vídeo que eu vou gravar para vocês, tá? E essa duplinha aqui, eu fiz uma coisa muito boa para o meu fio. É muito bom, gente. Vocês podem usar e abusar, tá? O custo-benefício é ótimo e traz hidratação sem ressecar o fio, tá? Quem tem o shampoo, não necessariamente precisa comprar a máscara, tá? Vocês podem ter o condicionador que vai fazer, vai corrigir, né? Vai hidratar o seu cabelo igual e eu utilizei muito. É muito bom estar no finalzinho. De máscara matizadora, que sempre as pessoas me perguntam o que eu estou utilizando para matizar o meu fio. Olha, está cheio de cabelo aqui ainda. Ultimamente, eu usei essa máscara aqui que eu gostei bastante, tá? Que é da Dr. Trisco. Trisco, acho que se pronuncia assim. É uma máscara matizadora, ou seja, ela tira o amarelado... Meu Deus, não está focando. Ela tira o amarelado do seu cabelo, tá? Essa máscara, ela é bem pigmentada, gente. Muito. Olha aqui. Ela tem um cheirinho de rica. Maravilhosa. Então, eu super indico para vocês que está precisando de uma máscara matizadora. Essa da Dr. Trisco não resseca e hidrata também o cabelo. Também da Dr. Trisco, gente. Eu trouxe um serum. Esse aqui eu estou utilizando babada, amor. Porque eu sempre estou tendo que fazer chapinha. Então, eu utilizo ele. Chapinha ou escova, tá, gente? Para estar protegendo o cabelo, tá? Das agressões aí da chapinha, do secador, da escova secadora. Ele é um levinho, um serum para cabelos danificados, quimicamente tratados ou naturalmente fragilizados, tá? Para misturar com a máscara, potencializa a hidratação protegendo a fibra. Então, estou gostando bastante. E ele foi um dos meus favoritos nesse mês de outubro. Um minutinho que não podia voltar por aqui nos meus topos favoritos de outubro é esse óleo aqui, que é o óleo de Yasmin. Tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar linkado no card ou aqui no box de informações, tá? Esse óleo, ele é ótimo para quem está com o cabelo fragilizado, para quem está com o cabelo ressecado, poroso. Ele vai nutrir o seu fio, ele vai tirar toda a porosidade, ele vai tratar mesmo, gente. Entra na etapa de nutrição, é o meu queridinho. Eu fiz uso toda semana, ou seja, eu fiz uso uma vez a cada semana. Então, eu fiz uso quatro vezes no mês de outubro, tá? Então, se vocês procuram um óleo completo, que ele é completo, eu vou falar um pouquinho dele para vocês, ó. O que vem nele, né? Com os seus olhos, o que vem nele. Ele tem óleo de abacate, óleo de argã, coco, macadâmia, oliva, girassol, rícino, linhaça, linhaça versátil. É todos esses óleos que você encontra no óleo de Yasmin, tá? E é maravilhoso, gente. É babadeiro, bota um pouquinho e, ó, trata o cabelo maravilhoso. Eu vou falar de uma progressiva. Uma progressiva que é a minha favorita, gente. Eu fiz agora ela no comecinho do mês de outubro. Final de setembro, começo do mês de outubro. Que é essa progressiva aqui, ó. É a minha queridinha da vida, tá? Que é da Fashion Gold, memorização capilar. Uma máscara educadora. E eu amei. Meu cabelo, ele ficou muito melhor para cuidar. E não ressecou em nada o meu fio. Muito boa. Se você está procurando uma progressiva que não vai ressecar o seu fio, vai alisar você mesmo fazendo, eu indico essa progressiva aqui. Tem vídeo novo que não... Tem vídeo novo, não. Tem vídeo onde eu ensino passo a passo. Vou deixar passando aqui no card ou no box de informações. E também onde vocês podem estar adquirindo, tá? Vou deixar o link. Ela é maravilhosa, gente. Ótima para quem tem cabelo louro. Ótima para todos os tipos de cabelo. Não ressecou em nada o meu fio. Eu amei demais e virou uma das minhas favoritas. Com certeza. A gente vai falar de tratamento da Felps. Que é esse aqui, ó. É o único cream. Esse tratamento aqui, amor, é babado. São nove tratamentos e uma solução, tá? É uma reconstrução capilar. É um controle do frizz. Termo protetor, brilho intenso, filtro solar, facilita a escovação, ultra-desembaraçador, protege agentes externos, previne as pontas duplas. Toda vez que eu tenho lavado o meu cabelo, eu borrifo esse unique aqui da Felps, que é maravilhoso. É babadeira. É muito bom. Então, podem comprar sem medo, gente, que isso aqui são nove tratamentos e uma solução, né? O cabelo fica babado. Muito maravilhoso. Por último e não menos importante, eu trouxe uma máscara que eu sou apaixonada, gente. Que é essa piquititita aqui, ó. Que é a máscara de nutrição, tá? Da Lola. Eu fiz uso dela duas vezes nesse mês de outubro. E ela tem um cheirinho maravilhoso. Ai, gente, é cheirinho de abacaxi. Vem até uns abacaxis aqui. Ela é muito boa, gente. Quem tem esse cronograma, é um cronograma. Vem três. Sabe do que eu tô falando. Ela é babadeira. Eu amo demais. E ela foi uma das minhas favoritas nesse mês de outubro, tá? Ela nutre muito o seu cabelo. Ela tira todo o ressecamento, toda a porosidade. É muito boa, de verdade. Esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos do mês de outubro de cabelos. Em breve, vou trazer o mês de novembro também sobre os produtinhos que eu vou utilizar. Que já tem, né? Já comecei a utilizar nesse mês de novembro, tá? Então é isso. Eu espero muito que tenham gostado. Se você já fez uso de algum produto que tá aqui, deixa nos comentários pra eu saber. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Que isso é muito importante aqui pro canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e apertar o sininho pro YouTube entregar os meus vídeos em primeira mão pra você. Grande beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.